Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura E digo, eu não gosto de quem me arruina em pedaços E Deus é quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo E fico longe de tudo que sei Não se fala mais nisso, eu sei Eu serei pra você o que não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no peito E grito Olha o beijo partido Onde estará rainha Que a lucidez escondeu I never thought that this madness of mine had a chance Believe me So I won't put my pieces together And give them to you Heaven knows where you are A broken kiss won't take you that far This is no more than a day out of time Out of space To keep me far from the things that I know Please stop talking about it I know What will I be to you Who cares what I will be to you Just one more pain in my old broken heart Made of glass To keep me The broken pieces Broken kisses are here Floating through my mind In my insanity Hiding from me Tchau, tchau. Tchau, tchau.